É uma surpresa pra vocês aí, galera. Tamo indo pra... O que cê tá fazendo, pai? Tentando, tentando lavar a roupa aqui, pá. Ela vai viajar daqui a pouco, pai. Aí se segue, entendeu? E vai levar a roupa molhada pro aeroporto? Pô, a rabita é sacola, mofada mesmo, na maior. O que eu vou fazer aqui? A bicha tá fazendo girostama aqui, meu. Vou botar aquele rabi... Aquele rabi... Mas quebrou, qual foi? Derra pra ir. Não sei, tava travando, sabe? Deu uma mexida nela aí, umas barras, umas sacudidas, aí deu certo. Ah, tamo aí vendo aí. Ela deu um giroscopo grande aí, mano. Vou botar aquele rabi bianco aqui dentro. A gente se consegue nadar mesmo. Você colocou o quê? O rabi bianco aqui dentro. Eu quero ver não sair fitness. As pernas, olha. E um correndo aqui dentro. Quero ver, pai. E aí, pai, cê passou quantos dias com a gente aí? Acho que há um mês. Um mês redondo? Um mês redondo. Não foi, pai. É que as corra boas sempre... Cê gostou? Gostou, é doido, é. O que cê acha que mudou na sua vida? Como... Praticamente tudo, né, pai? Praticamente tudo. Agora eu só vou ser visto pela sociedade ou com outra pessoa, né? Entendeu? Cê mudou sua mente também do que ser homem e jovem? Mudei. Quer mais, né, pai? Quer mais, pai. Sempre mais. Quer mais, né? Nunca... Eu posso estar com 200 milhões de seguidores, 200 milhões de tudo, de dinheiro. Aí eu sempre vou rachar pouco, tá ligado? Aprendeu aqui, pai? Aprendi, né, pai? É a lição pra vida toda, né, pai? Sempre mais, 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 mais. E em 2021 a gente vai mudar aqui. Cê viu muito erro? Viu muito erro aqui? A galera vindo aqui no Valorizano. Dormindo ali no sofá. Tendo que... É, pai, é tipo assim... Se eu tivesse a oportunidade dessa que eu tenho hoje, eu não dormia. É 24 horas com a câmera ligada, produzindo. Porque, tipo assim, galera, aqui... Pô, tá do lado do Toguro, cremosinho. MC Kevin tava aqui, MC Lan frequenta aqui. A galera toda, MC Marques vem aqui. Quem mais já veio aqui? Hoje vem a galera do Free Fire. Galeroso, a galera da Dope. Galeroso. Vê o Mau Mau. Mau Mau, é o gato. Galera, é uma... É tipo assim, mano. É uma vitrine, pai. É uma vitrine aqui. A mansão Manomba tá virando referência. Quem tava nós no WhatsApp? Eu tô no WhatsApp com quem? Tchere? Tchere, pô. Qual a música dele, pai? Ô, Rita, volta a desgrama. Ei. No WhatsApp. Rogerinho? Rogerinho, pai. Vai chegar aí. No WhatsApp. Entendeu? Quem mais tava? É porque a galera, a galera, a galera, tipo... No lugar de se mostrar na vitrine, a galera acaba que bota uma cortina na frente, né? É isso. Tá ligado? O cara tem que ir aqui pra mostrar esse visto, né? Pra mostrar pra quem viu, pai. Mas 2021 a gente vai trazer mais pessoas como você. Deus quiser, pai. Que a gente encontra, sabe onde? No Nordeste. Então 2021, Mansão Maromba vai ter mais Cremozinho, mais Nordeste e mais pessoas que querem evolução. Que querem realmente mudar de vida e mudar a vida dessas outras pessoas, né, pai? Mudar a vida de outras pessoas. O Primozinho falou uma parada na Mansão Maromba que você estando aqui, você consegue ajudar a mãe, família... Tudo, pai. Em geral. É uma cadeia. A gente tira a cadeia alimentar, né, pai? Ela se ajuda. Ajuda a família. Ajuda a amiga. Ajuda pessoas. Tudo. Entendeu? É uma oportunidade de um. Porque não vai mudar só o número de seguidor, nada. Entendeu? Muda uma vida inteira, tá ligado? E é isso aí. Vamos pra cima. Marcha, pai. Marcha. É o puro. O maranha. O maranha. É a rapada da Paraguai, esse pai de meio, né? Irmã, tem ele na conta, sério. Então é isso. Vamos para a Sergipe. Eu tô na sua. Qual que é o... Qual que é o... O que a gente vai fazer lá? Fala aí. Rapaz, é o seguinte. Fala pra nós. Vamos dar uma andada boa de carro, viu, pai? Não. Vamos dar uma andada boa de carro. E prepara, viu? E prepara, viu? Que tu já dá uma secada, viu? Como que é a história? A gente vai pra... São Paulo, Maceió. Vai ter moeda lá, esperando? Vai, pô. Pra você sempre tem, né, pai? Vai ter festa, sábado? Vai ter roguia, sábado? Claro. Surpresa, um rolo de surpresa pra galera. Tá, e domingo? A gente vai domingo, a gente vai pra Recife. Maceió é vizinho a Recife. Acho que é uma hora em Beliange. Tá, em Recife. Eu vou daqui agora já. Quem vai estar esperando mais em Recife? Rapaz, eu não sei não, caralho. Tu vai ver quando chegar lá. Eu sei, nem você sabe. A gente já separou a bolsada, tudo. Ah, tá. A gente vai dar umas praias mais topas lá, é Porto de Galinhas. Que mais? Maceió, Recife, Recife, Caicó. Eu vou pra Caicó, pai? Vai, pai. Você tem que ir lá. Quantos quilômetros é isso? Não sei. Mas tu tem que ir, pai. A galera te espera, pai. Vai ser o anjo da sua carreira. E da minha também. Entendeu? Caicó. Vamos levar umas cem camisas pra dar lá em Caicó. Vamos ver se eu consigo. Sim, vai. O meus amigos e seguidores lá estão todos doidos, pai. Querem doação da camisa e tal. Vamos ver se eu consigo. É tipo que lá a galera da minha cidade não dava a mão a mim, entendeu? Não dava não? Não dá. Não dá. Acho que ainda não dá. Mas tipo, o cara chegar lá com... Você vai votar com outra pessoa, pai. O cara chegar lá com Toguro, pai. Queremos então Toguro pra Caicó, pai. Tá ligado? Já pensou que a galera... Agora a galera vai me ver quantas... Entendeu? Mas já veio já. Você mudou a vida do Aman Samaromba. Trouxe alegria. Trouxe uma vivência. Vamos junto, papai. Mostrei pra galera como é que... Porque a gente não pensa de muito pra ser feliz, né? A gente pensa apenas de uma mente massa e... Um sorriso novo. Um sorriso, uma criação e um celular pra mostrar pro mundo que... Não tem isso, pai. Não mostramos o mundo. Quem quer, quer, pai. Quem não quer, tá ligado? Quem não quer... Inventa uma desculpa. É macha. A partir de agora, quem não quer é macha. Porque em 2021 a gente não vai tolerar muita coisa. Eu vou pegar no seu... Estourou pra mim, pai. Tamo aí. 2021, um milhão na conta. Um milhão na conta. Eu quero ter, se Deus quiser. Eu nunca tive um milhão na conta. Vai ter, pai. Deus quiser. Basta querer. Quanto você vota? Quanto compra a sua passagem, pai? Tipo, eu vou agora, né? Dia 20... Não, dia... Dia 19, né? Dia 19... Acho que eu vou passar pelo menos, o quê? Uns 5 dias lá. Pelo menos uns... Dia 10, janeiro. Uns 25 dias. Lá pro dia 15 eu tô voltando. Vamos ver. Entendeu? Vamos cobrar. Deixa vocês com saudade. Vocês não vão passar felizes tanto assim, pai. Vamos ver. Tem que dar um descanso, né? Vamos ver. Olha a nossa plantinha macha. Olha a nossa plantinha. Quer comer, pai? Macha. Vamos comer, vamos comer. Que já é nosso voo. Amanhã eu vou limpar aqui, né? Vamos ligar pra nossa pessoa que limpa aqui. E vai mudar muita coisa. Vamos criar um loungezinho da Anai. A Anai é a empresa que patrocina a gente, né? E vamos meter macha. É o fresco, né, pai? Saiu de máscara, né? É o fresco. Vai prender na gira, né, pai? Ah, tô prendendo. É o fresco, é? É o macha. É o botei aqui dentro, pai. Para comer, vai comer o quê, pai? Vai comer um Burjikeng, é? Burjikeng, que chama? Burjikeng? Como o quê? Burjikeng. 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 Macha? Macha. Pai, você vai ser, não. Põe esse nome difícil, não, pai. Fudeu, pai. Ah, era. Ih, meu irmão, aí, olha. Parece comigo, o pai do outro. É? É o senhor que não é isso? Burjikeng. Burjikeng, cara. Você é irmão dele, pai? Nossa, é louco. E essas tatuas aí, pai? Tatuas aqui, é. Aqui é a minha nas costas. Ah, por que que você tem o seu tatu da roleta? Tô terminando, tô terminando. Tô terminando. Eu gosto de jogar baralho também. Eu vou fazer uma tatu dessa no meu braço. Eu gosto de jogar baralho. Eu gosto de jogar cachê, tá valendo. Aqui? Nas costas. Cadê? Aqui, macho. Esse não era pra desenhar o coqueiro nas costas pra dar uma cota só. Consegue, cara. Eu que vou pagar, fresco? É tu, né, pai? Ah, lá. Vou pro próximo aqui, ó. Aproxima. E a próxima ação, gente. Ué? Você pôs crédito, hein? Foi, botei crédito. Mano, pensa num cara enrolado, velho. Que nem mozinho. Enrolado, pai. Partiu, pai? Marcha? Tô esperando você, pô. Chegou lá. Pousando no aeroporto de Maceió, ó. Obrigado, meu Deus. Agora, se a gente tivesse de bateria, a gente tivesse de bateria. E a gente tivesse de bateria, a gente tivesse de bateria.